Ah, e Lucas falou de ônibus estragado ali, vamos lembrar, né, que tá acontecendo aí também aquela questão do BRT da Amazonas. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou ontem, primeiro turno, um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar empréstimo internacional de 50 milhões de euros, ou seja, cerca aí de 309 milhões de reais. Parte desse recurso será utilizado para a criação de um BRT na Avenida Amazonas, Lucas. Nossa Senhora, a ideia é construir estações e adequações ao longo da Avenida Amazonas e vias do centro da cidade, parecido com o que já existe nas Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Agora, a aprovação na Câmara precisa ser aprovada em segundo turno. Ai, Carol. Ah, o que foi? Não vai dar certo, Carol. BRT na Amazonas? Na Amazonas? É. Não vai dar certo. Os moldes Antônio Carlos? Não vai dar certo, Carol. O que dá certo ali, Lucas? Esse que é o problema. Dá, cara. Tem muito estreitamento de pista na Amazonas, tem muita desapropriação para acontecer ali. Você vai agarrar o trânsito da cidade pelo menos 10 anos fazendo um BRT nos moldes da Antônio Carlos e Cristiano Machado na Avenida Amazonas, Carol. A gente tem que ser bem honesto nesse sentido, viu? A Amazônia já tem uma faixa exclusiva, Carol. Mas funciona, porque ele está sempre agarrado também, né? Enfim, não é complicado. Você já imaginou uma obra de BRT nos moldes da Antônio Carlos na Amazonas, Carol? É, eu entendo, eu entendo. Quando a gente teve a da Antônio Carlos, a Antônio Carlos, ela não está ali no centrão, no miolão, né? Não é, não é, bicho. Galera, vai demorar. O que já demora para chegar em casa vai demorar é muito mais. Esse tema me dá uma preguiça, Carol. Esse tema me dá uma preguiça. O Lucas dá uma respirada ali. Eu já consigo imaginar o trânsito engastalhado na Amazonas por 10 anos, sabe? Ah, sabe a obra do BRT? A gente vai falar disso aqui todo dia. Nossa senhora, meu Deus. Força na peruca. Calma, Lucas. Força, força. Central 98.1